E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre a minha visita na cidade de Arequipa, no Peru, que fiz em um dia. Na verdade, a minha intenção era de ir direto para Cusco. Consequentemente, passar em águas calientes e visitar Machu Picchu. Mas pelo meu planejamento, ir direto do Chile até Cusco, em Peru, seria muito cansativo. Então, achei melhor fazer uma pausa em Arequipa, para descansar, conhecer brevemente a cidade e depois ir para Cusco. Vi várias recomendações para que se visite o Vale del Colca, ou os Canyons do Colca. Mas para fazer um bate-volta era inviável, bem como me falaram que era muito cansativo. Então, descartei essa possibilidade. E quando eu cheguei no hostel, eles me indicaram, então, realizar um walking tour. Que seria um passeio caminhando pela cidade, feito por um guia local. Que, teoricamente, é gratuito, mas você tem que pagar uma gorjeta para ele. Ah, um outro evento, assim, bem famoso, que vale a pena, é visitar o museu com a múmia Juanita, que era uma criança humana que esteve congelada numa montanha sagrada, a uns 80 quilômetros de Arequipa. Dizem que isso era um ritual ou oferenda trazida aos seus deuses. Mas, na época que eu estive, ela não estava disponível, já que a apresentação ocorre entre os meses de maio a dezembro. Fora isso, fica guardada dentro de uma sala escura para sua preservação. Essa múmia fica exposta no Museu Santuários Andinos, e tem que pagar um ingresso um pouco caro. Existe uma outra opção de museu, que também expõe 3 múmias, que é esse aí que apareceu agora há pouco. E era bem mais barato, em torno de 5 soles, que dá em torno de 6 reais. Era o Museu Unza, e o endereço estarei postando na descrição. E aqui estamos, no ponto de encontro do Walking Tour, e o endereço também estarei postando na descrição. O guia, ele vai estar falando em 2 idiomas, em inglês e em espanhol. E de cara vai oferecer gratuitamente um chá para que você interaja com o pessoal. Em relação ao Peru, eu gostei bastante, porque o custo de vida aqui é muito baixo. Os preços de comida, hospedagem, transporte, era de uns 10% a 20% mais barato que o Brasil. Então, realmente valeu muito a pena. E em relação ao Walking Tour, ele visita o centro histórico da cidade, ele explica sobre a história, e o passeio demora em torno de 2 horas e meia a 3 horas. Um detalhe é que, táxi aqui no Peru é muito barato, mas você tem que tomar cuidado, pois alguns motoristas são bem sacanas, ao perceberem que você é um turista. Eles tentam confundir você em relação aos preços cobrados. Então, tome cuidado, principalmente em táxis que ficam nos aeroportos ou terminais de ônibus. E é lógico, táxi aqui no Peru, você tem que negociar o preço antecipadamente. E se possível, eu recomendo você ter o troco em mãos, pra não ser prejudicado. Ele simplesmente vai falar, ah, não tenho trocado e você acaba se ferrando, né? Eu sempre utilizei de Uber em todas as viagens, então eu não tive muitos problemas com motoristas. Foram só duas ou três vezes que tive que pegar táxi na rua, pois não tinha internet disponível. Mas ainda bem, eu não tive nenhum problema com os taxistas. O mais legal aqui de Arequipa, é que quase todo o centro histórico foi construído com uma pedra branca, que vocês estão vendo aí, chamada de Silar. E ele tem uma origem vulcânica, que é bem abundante no local. Isso assim, dá um charme bem especial na cidade, praticamente que remodelou o visual moderno da região. Então, achei bem interessante. Você vai ver assim, várias casas com essas pedras brancas. E lá no fundo, temos o nosso guia explicando a história ao local. E aqui, ao fundo, temos a Basílica, Catedral de Arequipa. E lá ao meio, temos a Plaza de Armas. E aqui ao lado, os arcos. Vocês podem ver que existem, assim, os arcos em volta da praça. E geralmente, no segundo andar, possuem os restaurantes com a culinária local. Então, vale a pena você almoçar nesses restaurantes, pra você ter uma vista maravilhosa da praça e também da Basílica. Então, vai ser ótimo pra você fazer uma refeição e tirar fotos. E se você for caminhar nesses arcos, vai ter várias pessoas te abordando, né, pra conhecer o restaurante. Então, veja bem os cardápios. E geralmente, eles oferecem em combo, com entrada, prato principal e bebida. E o valor era justo, né, não era tão caro. Dá pra se comer bem, pagando em média de 20 a 30 soles por pessoa. Que dá em torno de 24 a 35 reais. Aproveite também pra realizar o câmbio de moedas próximo à Plaza de Armas. Que ofereciam uma cotação dentro da média. E aqui nós temos a Basílica Catedral. Em que, pra você poder visitar a Catedral e o museu que fica dentro, você tem que pagar. Se eu não me engano, o preço tava um pouco caro. Então, eu acabei desistindo. E aqui temos a UNSA, que é a Universidade Nacional San Agustin. Que foi fundada em 1828. Sendo a quinta mais antiga do país. E a segunda fundada na época republicana. E ele tem um grande valor histórico no país. E agora temos a Iglesia San Agustin. E seu interior, que vamos mostrar já já. Vocês podem verificar, depois, que os desenhos e as esculturas. É possível verificar uma mistura entre a arte europeia. A influência da igreja. Com a cultura indígena local. Isso será comentado pelo guia. Quando você for visitar a cidade. E conforme eu comentei anteriormente. Assim, é bem gostoso caminhar pela cidade. Parece que você está meio que na Europa. Então, foi bem legal. E assim, é bem gostoso. E esse também é uma das fuas principais da cidade. E você indo um pouco lá pra frente. Vai aparecer... Um muro. Deixa eu ver. Um muro. Um muro. Um muro. Um muro. Temos esse muro e lá na frente vai aparecer o Monastério Santa Catalina, que é um complexo turístico religioso fundado em 10 de setembro de 1579 e nele ingressavam somente mulheres para serem monjas e hoje ele está aberto ao público para visitação. A entrada está custando em torno de 40 soles por pessoa, que dá em torno de 47 reais e você poderá apreciar a arquitetura local. Eu não cheguei a visitar por falta de tempo e também pelo valor do ingresso, mas pelos reviews ou avaliações das pessoas que visitaram, muitos recomendavam o passeio. E aqui nós estamos no Mundo Alpaca, que é uma loja que abriu as portas para que os turistas conheçam os animais, a fábrica, o processo de fabricação de roupas, de fios, de lãs, etc. Além deles explicarem a diferença entre cada espécie de animais, entre lhamas, alpacas, vicunha e o guanaco. E eles falam das vantagens e desvantagens de cada animal, que uns podem ser utilizados para utilizar o lã do animal, outros para comer, outros para carregar peso. E ele vai mostrando assim a explicação lá na frente. E a loja também garante que as fibras são feitas artesanalmente e que podem confiar no produto deles, que é realmente feito com a fibra animal. E o interessante é que lá no fundo nós temos uma moça representando a forma antiga de se preparar os fios. No final do passeio poderá fazer o shopping com as roupas feitas com a pele do animal, mas os preços eles estavam um pouco caros. E agora uma outra caminhada para visitar uma outra catedral. E depois o guia vai estar mostrando a explicação sobre a importância de Arequipa, como foi fundada a cidade, as questões políticas, a parte histórica. Então foi uma verdadeira aula de história. Isso foi feito aqui na plaza San Lázaro. E quase assim finalizando o passeio aqui na rua Violin. O guia recomenda para que faça um trekking, se possível, quando tiver um pouco mais de tempo, pelo vulcão que tem aqui em Arequipa. Por fim, é de lei vocês visitarem as picanterias para o almoço, que são os restaurantes que servem a comida tradicional peruana. Geralmente eles são picantes, e eles fazem assim a melhor chicha, que é uma bebida local feita à base de milho. Então vocês tem que experimentar e tem que visitar as picanterias. E no final do passeio, pague um valor justo ao guia. E é basicamente isso, espero que vocês gostem das informações, deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Valeu!